No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras do campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Grenalito, o Grenal de Mesa é o programa favorito, Colorado chora e Grêmio está rindo, me atraso, não desce, outro está sobendo. Pessoal, nós temos uma novidade para vocês, vocês estão vendo aqui o estúdio do Grenal de Mesa, muito bonito, mas tem uma mudança. A partir de agora o Grenal de Mesa passa a ser apresentado também em todas as partes aqui da cidade de Itapes. E neste sábado nós estaremos nos festejos Farroupilha, junto com a gauchada, gaúchos e gaúchas de todas as querências, diretamente do CTG e não para por aí. A gente vai surgir de dentro do Café Central, dentro do supermercado Santa Rita, dentro do Good Bar, dentro do seu carro, dentro do seu barco, enfim. Onde a criatividade permitir. É o Grenal de Mesa itinerante, um novo produto colocado à sua disposição hoje no dia do cliente. Falando nisso, vamos saber para lojas Irmãos Guimarães, que tem o direito do bolão, quanto a nossa equipe de redação acha que vai ser os jogos entre Figueirense e Inter e Grêmio e Chapecoense. Vamos dar um giro aqui e mostrar para vocês como é que é a redação. Quanto vai ser Figueirense e Inter? O Inter que está tentando buscar o América na liderança. Eu quero saber qual é o teu palpite para o jogo do Internacional deste sábado, Ronaldo. Eu ainda continuo confiando no meu time, vai ser 2x0 o Inter. Rochelle, quanto vai ser Internacional e Figueirense, o Inter que tenta a liderança e eu sei que teu coraçãozinho bate mais forte pelo Colorado também. Com certeza, 2x1 o Inter. 2x1 o Figueirense. Não, Inter. Quanto vai ser Internacional e Figueirense neste sábado, 4 horas da tarde? 3x0, Dali Figueira. 3x0 o Figueirense é o palpite do Kev. E a Larissa que também tem uma caidinha pelo Inter, já foi musa colorado. Quanto vai ser o jogo? 3x0 o Inter. 3x0 o Inter. Quanto vai ser o teu palpite para a Figueirense Internacional? 3x1 Figueirense. Grenalito, el granado es miro es el programa favorito. Colorado chora y gremi está lindo. Me atraso, no un desce, otro está subiendo. me atraso. Música Legenda por Sônia Ruberti